E aí, meus amores, gente, morro de vergonha de gravar em público. Vim trazer minha vida, dá um salve aí. Oi! Gente, eu vim trazer meu afiliado, vou dar um presente pra ele, vou dar uma roupinha nova, um tenizinho pra ele, e eu vou mostrar tudo pra vocês, tá bom? Se liga no vídeo, cara, tô com vergonha, roda a vinheta! Aqui, gente, ela veio e dormiu, hein? Mas ela tá dormindo. Olha o look, vê se eu dou conta. Aqui, tô pedindo uma eclante feliz pra ele. Qual que você vai escolher? Escolhe, ó, o brinquedo. Olha aqui, gente, o que ele escolheu. Vamos embora, né? Ah, eu nem sei pedir isso aqui direito, gente. Gente, para tudo, eu vim dar presente pra ele, porque da última vez eu dei pra ela. Olha essa botinha aqui na Marisa, gente. Não, vê se não é a coisinha mais fofa. Mas aqui o pé, gente. Olha o pé dela, é muito petitinho ainda. Fala oi, vem. Fala oi, pro bichão. Ai, gente, que delícia. Essa daí que você gostou? Eu gostei dessa daqui. Levanta, mostra pra galera. É a camiseta, que mais? E o short? Que mais que você gostou? Vamos lá pra você mostrar pra galera. Eu gostei. Gente, olha o risquinho no cabelo. Vê se eu dou conta, pelo amor de Deus. Dessa blusa aqui. Dessa? Amarela assim? Desse jeito? Eu gostei. Estamos aqui, gente. Escolhendo as coisinhas. Não pode comer ela no Mac. A cara dela, gente, já tá nervosa. Porque ela queria comer o Mac, né, velho? Até parece, não pode ainda. Olha isso aqui, gente. Ela é minha vida todinha. Ela é minha vida todinha, inteirinha. Inteira, sabe? Esse tênis que você escolheu? Você gostou? Foi desse aí mesmo? Gostei. Então... Mais bonito. Então bora, então, mãe. Olha aqui, gente. Ele encanou com essa daqui, ó. Ele encanou. Quem me acompanha lá no Instagram, sabe que a minha mãe tem um, gente. Tá tudo furado. Só que ela ama aqueles furinhos. Só que eu sei que se eu der um novo pra ela, ela vai amar. E vai usar. Ela, tipo assim, ela não joga fora porque rasgou, entendeu? Então bora lá, gente. Eu vou levar um pra ela. Vamos ver qual que vai ser a reação dela. Bora. Galerinha, o negócio é o seguinte. Hoje eu vou apanhar, mas também vou surpreender a Lili. Porque eu comprei algo que ela realmente tá precisando. Só pra ela, gente. Tudo tá bom. Ela usa uma blusinha corta venta pela sininha. Quem me segue sabe porque direto eu mostro. A blusinha, gente, tá cheio de rasgado. Pergunta se ela joga fora. Não. Ela usa mesmo assim e ama essa blusa. Só pra mudar em forma de tolagem. Então, eu vou apanhar. Isso é certeza. Tô indo até devagarzinho porque eu já tô perto de casa. Eu vou chegar simplesmente rasgando a blusa dela no corpo dela. Vocês acham que ela vai ficar brava ou não? Mas é isso aí, gente. Amo a grada da minha mãe. Amo ela demais. Espero que vocês gostem do vídeo, tá bom? Vamos lá comigo. Gente, ó. O que é que a gente tem aqui? Eu deixei minhas coisas aqui, ó. Porque ela não mexe, tá? As pessoas eu acabei de comprar. Oi, donaia. Gente, eu não sei que eu não. Eu gosto dessa cor, não. A preta? Eu gosto de pano grosso. Eu gosto dessas minhas. É isso aí? Olha o que é o pano dela. Mas por que você gosta assim com um furo? Não, deixa eu só. O que é que tem? Eu gosto da minha furo. Tem mais aqui, ó. Eu só. Eu não. Eu não. Eu não. Não, não, não. Não, não. Ai, eu tô me explodindo. Ah, não. Olha isso aqui. Olha isso daqui. Gente, eu sabia. Ai, não tá bonito. Ah, se não eu tô bonito, eu tava na minha furo. Eu chorei. Eu quero que eu corte as ventas, que eu amo. Ai, que eu chorei. Eu não tô com as velas. Mota pra galera. Tira essa carniça. Arragrada. Gente, olha que jeito que tava isso aqui. Olha isso aqui. Tava com o tronceto escuro. E ela não vai usar isso aqui, ó. Deixa eu ver. Ó. Ai, agora sim, eu abri pra valer. Mas eu não vou assim. Ó. Mota lá pra galera. Gente, olha essa bota aqui. Eu tava louca, Nomba, gente. Vocês não tem noção. Vou ter que levar, né? Fazer o quê? Dividir em mil vezes. E é isso aí. E pra você, bem? Vamos levar uma botinha, bem? Vamos. Gente, não tava podendo comer lá, ó. Mas eu peguei o McLunch feliz pra ele, ó. Ele escolheu. Aquele lá que ele escolheu, não tinha. Aí veio esse daqui, gente. Diz que nada. Nada esse negócio doido? Nada. Nossa, você viu isso? Que nada? Ah, nem sabe, né? Gente, ó. Pegou esse daqui. Gente, ó. Olha que saudade que me deu de comer isso aqui. Eu era criança. Nossa, olha. Aí vem a batatinha menorzinha da Noninho, o lanchinho e o suco. É isso aí, gente. O meu e o da minha amiga tá aqui. Ai, que fome, gente. Eu não comi nada até agora. Olha que chique, gente. Ó, vira o nosso cabelinho pra galera. Olha que chique. Vai. E o look? Ó, mostra o look agora. Desce a mão pra mostrar o look. Gente, ó. Ele que escolheu, viu? Ele escolheu essa camisetinha, ó. Vamos mostrar o tênis pra galera. Vira o pé. Ó, você gostou? Agora vamos mostrar outro look pra galera? Bora lá, então. Põe o outro pra mostrar pra galera. E aí, gostou dessa aí também? Eu gostei também. Gente, olha que bonitinho esse conjuntinho. Achei uma gracinha, ó. Vira aí pra mostrar de costas pra galera. Gente, baratinho. Até indico pra vocês. Viu lá na nariz, né, vida? É. Top ou não é as roupas? É top, top, top. Credo. O que a galera tem que fazer no canal da madrinha? Deixar o canal. Deixar o like e se inscrever no canal. Tchau. Fala tchau pra galera. Um beijo. Até a próxima, galera. E fui!